Pode cantar, Bernadette. Ui, vou tentar. Como é que começa? Me ajuda? Dada Bhagavanina, assinja a J.J. Cargo. Dada Bhagavanina, assinja a J.J. Cargo. Dada Bhagavanina, assinja a J.J. Cargo. Dada Bhagavanina, assinja J.J. Cargo 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 Dada Bhagavanina Dada Bhagavanina, assinja J.J. Cargo Dada Bhagavanina, assinja J.J. Cargo We are looking for Juliana. Juliana is going to be with us today, translating the first hour. Let's hope we find her. She will join in a minute. Until then, Elena, you speak, my dear. Okay. Yeah, just inform them that the first hour is going to be with Juliana and then you are going to take over. Okay, Juliana will translate the first part and I will translate the second part. We are waiting for Juliana to come. We... I will translate. So on this 7th of July, we... we welcome each other here in the satsang and we welcome through our relative as well as our real presence. So on this 7th of July, we welcome each other in our relative and in our real. Before the awakening, we were always going around in the mixed self, you see? The mixed self, mixed, completely mixed and completely confused because of the mixture, you see? So on this 7th of July, we were always going around in the mix of being, totally mixed and completely mixed. The significant amount of stillness of the self is associated with clarity about what is this thing that is so entangling or confusing, nothing confuses if you become still and in your own place, in our own place. If we come home, everything falls into place, you see? So, it's a significant part of being, is associated with clarity. So, this enrolment in front, it doesn't exist when there is the calm of being. In ignorance, we carry with this, there is an automatic stirrer, stirrer, you know, like when you're cooking, you know, you put it in and then automatically it starts, you know, if you, either you, either you do it by hand or you push a button or like, and it just kind of whips everything, you see, it whips and stirs up everything, you see? In ignorance, this happens, you see, and, and when we come home, it's like taking away that stirrer, you know? the interferer, the interferer, the interferer and whatever it is, it settles down, whatever. So, so wonderful. So, we welcome everyone here in this satsang, which is in direct confirmation and in the natural following of one of the agnas of Dada, which is Agna number five, you see? Satsang. Agna number five is satsang. So, while we, while we begin our satsang, we will invite one of the new Mahatmas, you know, and I see quite a few names, one of the new Mahatmas to volunteer to sing the tri-mantra, if he or she can sing the tri-mantra. So, before we start the satsang, we will invite one of the new Mahatmas, he has many names of the new Mahatmas, to sing, to feel good, to sing the tri-mantra. Who would like, please, a volunteer? Alright. Yes? No, Eliane, no. Who is that? Eliane is saying yes, but I said it's a new one. What is she? I'm going to sing, Eliane. I'm going to sing, Eliane. I'm going to sing, Eliane. Alright, Eliane. Can I sing, Eliane. Okay, Eliane. Okay, Eliane. Sure. Can I share a screen, Santana, please? One minute. Ok. I'm asking Santana to share the screen with her. It's just a question. Are they three times or only one time, Shuda? If you start, and you know, whatever, you know, see what your insight tells you. So, you start. And then you see what the part within you says. Three or one. Fique à vontade. I want to give you a part of the prayer. What is your name? Namor Vitaragaya. Namor Arihantanam. Namor Siddharam. Namor Ayariyahan. Namor Uvazayanan. Namor Loyesavasahunan. Isopank oustanamukarou. Savap avapanassano. Mangalan cha saveLETIS. Padaman magalã. Namor Bhagavatam Vasudevaya. Namor Estivaya. Jai Satitanan. Namor Vitaragaya. Namor Arihantanam. Ngam Siddharam. Namo Ayariana Namo Uvazayana Namo Loye Savasahuna Hesopanchanamukaro Savapavapanasano Mangalam Chasavesin Padaman Havai Mangalam Honnamo Bhagavate Vasudevaya Honnamashivaya Jaisatidanam Namo Vitaragaya Namo Arihantanam Namo Sidanam Namo Ayariana Namo Uvazayana Namo Loye Savasahuna Hesopanchanamukaro Savapavapanasano Mangalam Chasavesin Padaman Havai Mangalam Honnamo Bhagavateva Vasudevaya Honnamashivaya Jaisatidanam Wonderful Wonderful, thank you Jaisatidanam Alright, now who would like Which one of the new ones would like to sing this? I'm going to mute everyone And then now I could hear some television sounds So I muted everyone And now we can unmute Whoever is going to say something Please unmute yourself Alright, let's go to this Can you hear me? Elena, I am going to unmute you You need to unmute yourself, Elena Ok, Elena Yes Ok Ele pediu Ele botou todo mundo no mudo E quem quiser que cantar Que saia do mudo, por favor Alright Clareton Moreira Clareton Olá Jaisatidanam Can you Can you Do you have the tri mantra with you? Do you? Você tem a tri mantra com você, Clayton? Clareton? Não Ele não tem o livro com ele Ele não tem o livro com ele Ele não tem o livro com você Do you have access to it? Do you have the book? Você tem o livro? Eu não recebi ainda Ele ainda não recebi Ele ainda não recebi Ele ainda não recebi Ele ainda não recebi Oh, ok E então você é um novo Mahatma Ok 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 Sim Muito bom Bem Santanda poderia botar Share Share the screen with him Like did before Well, that's Yeah, that's fine But I want somebody Who Zeno Do you have the tri mantra Zeno? Você tem o tri mantra Zeno? Eu moro na roça Ele não chegou até agora Ah, ele vive na farm E ele ainda não Ele ainda não vem lá Oh, você ainda não vem lá Se eu Zeno Se eu Repito Se eu 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 So, would you sing It with me Ele tá perguntando Se você Pode repetir Se ele cantar Você canta com ele Vamos lá Yes You wanna try Ok Alright 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 So, let's go Ok So Namô Vitragai Namô Vitragai Namô 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 Namo vajzayanam Namo airazaram Namo vajzayanam Namo airazaram Esopanchanamukaro Esomancho namukaro Sava pavapanashanam Sava pavapanashanam Mangalanam Chavesim Mangalanam Chavesim Padmam Havai Mangalam Chavesim Om Namo Bhagavate Vasudevai Namo Asusatir Sadevai Om Namastivai Om Namastivai Jai Satchitanam Jai Satchitanam Jai Satchitanam Wonderful Yes You are already singing Yes, you are already singing You see, that's so beautiful You know Just Just the entry into it Just the entry into it Just the entry into it This is the exact key to To move away from this interference that we were talking about You see Just the entry into it This is what we are talking about It removes the interference that he was talking about You know You are moving away from zeno You see, you are moving away from zeno And you come When you... When you... This one includes the worship of all the enlightened beings Not only on this earth of ours, but wherever they may be in this universe, you see? And those enlightened beings, especially the one at the top The Namo Arihanta The Arihanta Bhagavans The Arihantanam The Lords, you see? There are 20 such ones There are 20 In this universe, but right now We have connection with Simandarswami, you see? This Lord There are 25 There are 20 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 But we don't have contact with Simandarswami Yes And we have connection To him Through him Through him So we have connection With Lord Simandarswami Through Gnani Purush Dada Shri You see? So we have connection With Simandarswami Através Do Dada Purush Dada Bhagavan That is why we say With My Lord Is my witness With Dada Bhagavan As my witness I Give I Recite This 3 Mantra You see? Então a gente fala Por isso que Meu Deus, Dada Bhagavan É minha testemunha Quando a gente recita essa oração Because you and I, my dear friend Zeno and Alicia We are As long as we are breathing As long as we have As long as we have Quote life Present The life energy present We Have This one as a witness Behind us You see? He is our witness He is present as a witness You see? Like Elena is speaking But behind Elena is Dada Bhagavan The fully awakened one You see? Aquele que está acordado Dada Bhagavan Todos nós Ele está como testemunha Quando a gente está falando Yeah, you Each one Each one of us In this satsang, my dear friends Are completely Awakened By 2% Absolutely awakened Fully enlightened By 2% You see? Então todos nós Nessas satsangs Estamos iluminados 2% 2% Complete 2% 2% 2% 2% Of Us Our being Our existence Our presence Is Absolutely Like Dada Bhagavan Who is complete You see? He is complete And we are 2% Of him So 2% Of our illumination Is 2% In relation To being Iluminado Dada Bhagavan And that is why When we sing The Tri Mantra Or when we recite The Tri Mantra Or in fact We recite Anything In this Book Of the Charanvidi There is A special energy And a special grace That continues To descend Upon us You see? It comes upon us It envelops us You see? It comes upon us So, when weune As we sing these songs We are totally They are Total energy Our being When we sing This is This is It is no No longer Coming from An external source You see? It came from The external source na presença do Gnani, quando ele lhe deu o Gnã-vidhi, mas agora foi só para o seu próprio que se desperdiçam. O seu próprio que se desperdiçam. Então, na cerimônia do Gnã-vidhi, o Gnã-ni nos torna totalmente acordado. Mas, mas, 13 meses, id vir mais perto da Giambi, mas aqui estamos nos espárias e mais conversamos, in this energy field, you see, of the Self, we have to keep this One as our fully enlightened Self. We have to say, you, every time we do Hister and Vidi, or we do Namaskar, Sridi, anything, we say, you are my completely awakened One, you see? Yes, do not get lost in the external appearances, you know, but soak in the beauty of his Agnas, soak in the beauty of his energies and experience that begin automatically the moment you come into this vision of the real and the relative of Vyavastit, or when you come to a file and you say, this is a file, I want to settle it with equanimity, you see? Yeah, I want to let it... So, every time we are in the Five Agnas, as he said, two, three, four, we take a bath, we breathe in this energy of Dada Bhagwan. And this one is one and two together, you see? It is one and two together, you see? One and two together, one. By red, by for the world, eu sou zeno. For the world, in Brazil, and people around me, I am zeno. For the world, in Brazil, for everyone, eu sou zeno. But really, I am the pure, blissful one. You see? Really. Then this automatically removes all the confusion and the entanglements for you. automatically lifts you up from any fear, worries, anxieties, problems. Automatically lifts you up, you see? automaticamente você sai do medo, da preocupação e da ansiedade, quando você pensa no Dada Bhagwan. Yeah. Automatically. In other words, you don't have to do anything to get out of problems, you see? There is not a human being on this earth who does not have problems, except these Mahatmas, you see, these awakened ones. they have been lifted up from the ocean of problems, ocean of problems. Então, não tem ninguém nesse mundo que não tenha problema, a não ser os Manhattans que foram extraídos do oceano. Então, ele pede a todos os novos Mahatmas que escrevam no chat o nome deles, para que o Shuda tenha certeza que eles são novos e para incorporar vocês no final da satsang. Então, o Shuda pede que dos novos Mahatmas, Mahatmas, quem que gostaria de ler as 9 columns? Se vocês não tem um livro ainda, que o Santana poderia colocar no screen, para vocês lerem. Alguém de vocês tem um livro que gostaria de ler? Sim. Sim. So, I'm getting the names, you see, in the chat. That's good, you see? And if you also want, you know, you know, then, yes. We want one, you know, write down the names, please, you know. And then, I see Clarton Morera, Alicia Matos, Zeno Matos, Luciana Garcia, and Ana Raquel Souza. All right. And then, I also see Naikda, Beatriz Prestos, Adriane Lirio Gomez, please, you know. I see names also there, you know. You're welcome, feel free, you know, the more... This is, this is one place where you have the opportunity to really kind of participate and become... Yeah, yeah. E essa é a chance que ele tá pedindo que vocês participem, né? E sintam-se livre de escrever o nome de vocês e quem quiser ler... I have, I have these six or seven names here. Please, tell me which one of you would like to read the nine columns. E se tem uns sete ou nove nomes aqui, qual de vocês gostariam de ler o nine columns? As nove em profundas intenções interiores. Any one of the you would you like to read? Algum de vocês gostariam de ler? Quem? Zeno. 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 Who did? Ok. You know, Santana shared the screen so we cannot see. Santana, please just stop sharing it for a minute so that we can see who would like to see. Zeno? Or Beatriz? Or Ana? Ana? How about Ana Raquel Souza? Where is Ana? Ana Raquel Souza? Onde você está? Talvez ela está na próxima página. Ana Raquel. Tão tantos... Que bom, não é? Tão tantas pessoas. Ok, vamos pegar Adriana Lirio. Adriana? Adriana? Lirio? Adriana? Oi, eu estou aqui. Mas eu não sou nova. Ok, maravilha. Adriana? Acho que ela está aqui, mas ela não é nova. Ok, então ela não é nova. Ok, então, ok. Tem Ana Raquel. Tem Beatriz. Ok, vamos para Beatriz Prestes. Beatriz? Ok, Beatriz. Ok, Beatriz. Ok, Beatriz. Boa noite. Ok, ok. So, now share the screen. Beatriz, do you have the nine columns? Do you have the nine columns? Looks like she may. Do you have the nine columns? Oi? Você tem... Você tem... Eu tenho, huh? Tenho. Tenho. Tenho Charavidji. Ok, good. Please read. Página 18, então. Wonderful, wonderful. Go on. Página 18. Beatriz, por favor. Querido Tadda Bhagawan. Alma pura dentro de mim. Conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para eu não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Continua? Sim, por favor. A próxima. E continua. A próxima. Querido Tadda Bhagawan. Alma pura dentro de mim. Conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos. Que sejam aceitos por todos. Querido Tadda Bhagawan. Alma pura dentro de mim. Conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Tadda Bhagawan. Alma pura dentro de mim. Conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Tadda Bhagawan. Conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Tadda Bhagawan. Alma pura dentro de mim. Conceda-me energia interior absoluta para não ter nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Querido Tadda Bhagawan. Querido Tadda Bhagawan. para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Sitchinanda. Wonderful. Thank you. Jai Sitchinanda. Thank you, my dear. Yes. This, you see, with this much you don't need to read any more scriptures of this world. There are thousands and thousands and thousands of scriptures in this world, religious scriptures, you see. This one incorporates the essence of all of them. This, in association with the five Agnas, this is the final Pratikraman, this is the great Pratikraman, this is the great reversal, you see. This is this with this that is kept in the heart, you see, with this that is kept in the heart and with this that is imprinted within you, you see, imprinted. It is this that is imprinted within you, that is within the heart. Yeah. Then, even if Beatrice ends up hurting someone through her speech or through her actions or does anything, you are not responsible anymore. You are in the new field of awareness, you see. You are in the new field of your own knowledge. Even if Beatrice is hurting someone through her words, she is not hurting anymore. She is in the new field, right? The new field, right? Yeah, the new field, because this was never there, you see. Before, it was always, you see, you know, you were, you were, before you were nice to people who were nice to you. If somebody is nice to you, you're nice to him. If somebody is not nice to you, you return the favor in kind, you do the same thing, you see. No, you see, we were not understanding this idea of the ego and the spirit, you see. The ego is absolutely separate from the spirit. The spirit is eternal. The ego is in this life only, you see. E o ego é só nessa vida, o espírito é em tudo, é eterno. Yeah, the spirit is eternal and this is, this is being spiritual, you see, to be... Isso é ser espiritual, isso é você um ser, um ser espiritual. This is the, this is to float into the middle field of spirituality, you see. É isso é flutuar no caminho da espiritualidade. Yes, whereas we have attained the exactness of it all through the experience of the Amapura that we are talking. Eu sou Amapura, I am seeing that Beatrice is asking for these energies, you see. You see, this is so beautiful, these nine columns, that even if it goes into the hands of people who have not received the Gnan Vidhi, it can transform their life. One sentence of the nine columns enters into their heart, it can change everything for them, you see. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha recebido o Gnan, só uma frase desses nine columns, ele já se transforma por dentro, é uma transformação interior. So, yes, 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 so, so make it, you know, Dada says in the Charanvidhi that you should try to read this about three times a day or, you know, whenever you have a little time, just read it. And the moment you, your eyes fall on it, you are with the one who before was a mixture of pain and pleasure and hurting and, you know, and not hurting. You are now saying no more, no, none of this, you know, none of this. Yes, I am, I am, I am out of this, you see. Yes, so wonderful, yes. Everybody continues, the more we appreciate the beauty of it, the more it gets imprinted inside our deepest being, it gets carved inside that very special place within, you see. It is not a physical thing. Então, ele fala que cada vez que você lê isso, cada vez que você vai lendo vai como entrando dentro de você, como carving, como fazendo um buraco dentro de você, sendo parte de você. You know, for a long time, Vincent, since we started, Marcia said, Luciana Garcia wants to do it. Luciana? Okay, Luciana wanted to read, okay, we'll have Luciana read something else. Luciana, do you have access to the prayer to the pure soul, my dear? Where is Luciana? Luciana quer ler alguma coisa, então ele tá perguntando, você tem a oração da Alma Pura? Que é na página 21. Okay, if you don't have the... Eu não tenho ainda o xaravijim. Okay, so we... Okay, Luciana, we will have Santana put it up for you. Santana vai colocar pra você, tá? Pra você ler. É linda essa oração. Tá bom, tá bem. Alright, wonderful. Posso ler? Pode, por favor. Yes, lê com muito amor. Lê com muito amor. Ó alma pura, dentro de mim, tu que resides dentro de todos os seres vivos, assim como resides em mim. Minha verdadeira natureza é como a tua, meu estado real é sudatma, alma pura. Ó Senhor, alma pura, com a mais profunda devoção e unidade, ofereço minhas saudações a ti. Eu confesso a ti, todos os erros que cometi no meu estado de ignorância. Estou sincera e profundamente arrependida por esses erros. E peço perdão por todos eles. Querido Senhor, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me. E conceda-me a energia para nunca mais repetir tais erros. Querida alma pura, meu Senhor, por favor, abençoe-me com tal graça que esse sentimento de separação de ti termine e eu atinja união contigo, que eu permaneça imerso em ti e em unidade contigo. Jay Satidana. Você sabe quando a parte mais necessária para você ler essa oração? Eu acredito que é estar nesse momento aqui agora com todo o meu amor. She feels like it's like being here this time with all my love. Yes, but where will you, you see, so yes, you are, and yeah, but if you, you're here, but you also look at each one of us here. Você está aqui, lógico, mas você está olhando a cada um de nós. There are nearly 50 of us in this satsang. Tem mais ou menos 50 pessoas aqui nessa satsang. And, you know, on this page, whoever you see, you can apply this, what you read. You can apply that, you see, in each one of us. E aí, a cada pessoa que está aqui, você pode aplicar essa oração que você acabou de ler. You see, because you, these are all Shudatma Bhagwans who are awakened, the pure souls who are there, you see. E todos são Shudatma Bhagwans que são almas puras, almas puras. And then, the next common place that you will apply is in your home, you know, where you have a fight with someone in the home, you know, verbal fight or, you know, or the children are not behaving, you see. Now, you can apply it quietly, quietly. Você pode aplicar também na sua casa, quietamente, né? Quando você estiver com a sua família, filhos, crianças, marido, tendo briga, então, você pode aplicar essa oração. And the third place you apply it is at your workplace with your colleagues, you see, which, especially with people that you don't get along with, you see. E o terceiro lugar que você pode aplicar, usar, é no seu trabalho, com as pessoas que trabalham com você, especialmente aqueles que você tem certa fricção. If there is any friction with the other people, it is not the other person's problem, it's this stirring that you have done by becoming Luciana. You see, you move away from Luciana, you see. E o que acontece nessa problema é, não é o problema com os outros, mas é o problema com você, com a Luciana, quando você entra, como ele falou, e tem aquela mistura toda ali. You see? It will start working very beautifully. And then the fourth place you apply it is whether you go to a church, you know, a church in Brazil. Then, when you look at the Lord, you know, and other people, you know, you can apply the same thing. Or if you go to another church that you generally don't go to, that is not your church, then again you can say it. Or if you're dragged into a place of worship that you don't believe in, you can apply it there, you see? And you can apply it the fourth place, in your church, when you go to see your Lord, or in another church that is not your religion, where you see the Lord and see all the people. And in another church or religion that someone carries you, that you don't believe, that you don't want to be there, you apply it as well. Wonderful. You see? So, thank you. And, you know, the more it gives, it's wonderful to have you recite it. It's, you see, when you recite it, everybody else is reciting with you. All right. You see, these simple, these simple vidis given to us in the Charanvidhi book, you see, it's such an amazing way to really come home. You see, to, you know, all we need to do is to open it up, that's all. Just open it and, you know, and whether you are sitting on a bench in the park or wherever you are, it doesn't really matter. Any time of the day is fine, you see, whether you're in a bus, you know, whether you're by yourself or whether you're in a crowd, it really doesn't matter. This is the most precious gift you have received. It's the most precious gift you have received. Yeah, it's, it's a physical gift. The ultimate gift was received in the Gnanvidhi, the Yamapura, you see? And remember that five Agnas is part of the Gnanvidhi, it is not separate from the Gnanvidhi, you see? And remember that the five Agnas are part of the Gnanvidhi, they are not separate from the Gnanvidhi. You see, so, you know, it, you cannot be separated from the Gnanvidhi, the awakened one. Now enters into the vision of the five Agnas. Does anybody want to, if we have about, you know, we're going to, does anybody else want to share anything? Does anybody want to share anything here? It doesn't have to be the new ones, anyone, you know? Anyone else is very good. If you do, write it down here, alright? On the chat and we will come back to you. Yeah, and I would like now, we will, you know, for a long time, at least for the last four or five sessions that we've had, we have not been able to go to our regular satsang of Tuesdays. We have, and I think it will be a good time to enter into it now with the... the reading of the Siddha-stuti. You see? You see? So, in the last five sessions he said that he couldn't enter into what we were reading before. So we're going to read Siddha-stuti. He would like to go back today. Sim, certo. Suda, por favor, Elayne tem uma pergunta. É possível? Ok, claro. Vamos lá. Ok, tudo bem. Eliane ou Elayne? Elayne, você tem uma pergunta? Ok, tudo bem. Oh, Elayne. Ok. Elayne, você traduz, né? Você não quer falar os dois? Não quer falar inglês e português? Pode traduzir. Tá bom? Com relação a oração da alma para a alma pura, tem aqui um parágrafo que diz assim Eu confesso a ti todos os erros. Lembrá-los internamente. Que cometi no meu estado de ignorância. Estou sincera e profundamente arrependido. Peço perdão. E quando a gente não é tão ignorante assim e tem consciência de que a gente está errando. É... Eu gostaria de saber se é só... Você entende? É só fazer o Pratikraman? Eu estou fazendo algo que eu tenho consciência que é um erro. Mas eu vou lá, insisto e faço o erro. O Pratikraman vai anular esse erro? Ok. É... 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 É uma boa pergunta, Helene, que você trouxe. É... é o efeito da ignorância da vida passada sobre a Elayne, você vê? Elayne está sob a desculpa, o owner de Elayne está sob a ignorância. Você não é, você é a alma pura. Então ele fala que agora nós não temos esse estado de ignorância, porque nós somos alma pura. Mas por karmas passados, a Elayne faz isso, mas não, ela é uma pura. Entendeu o que eu estou falando? Então quando você... Você entende, Elayne? Você não está em ignorância mais, você é a pura luz. Você não tem ignorância mais, você é pura luz. Os efeitos da ignorância, os efeitos da ignorância, eles se manifestam através do atingimento ou aversão. Atingimento ou aversão. Os efeitos da ignorância são pelo apego e aversão. E ainda mais os outros, né? Orgulho, ganância. Ignorância, the effects of ignorance makes you feel as if it is happening to you, whereas you are in the light, you see? It makes you feel as if you... it's happening to you, but actually you are in the light, you see? Parece que está sendo acontecido em você, mas não está acontecendo com você, porque você está na luz, você está separado. So, this is a very good Pratikraman, in fact, you see? It's simple Pratikraman. You know, if... sometimes you don't know what the fault is, but you say out of ignorance, if I may have hurt you, my dear friend, you know, or pure soul, you know, please forgive me. So, it is an extra prayer to the pure soul only. It is a special VD, prayer to the pure soul, you see? This is a special VD that they put in my state of ignorance. Yeah, sometimes there may be no... like, for instance, we said, there are 50 of us here in this satsang, this prayer to the pure soul which Luciana recited. Luciana doesn't even know, say, 48 of us here, you know, doesn't know. So, there is no connection. This is, you know, there is no fault. You see? But there, she just says, I, you know, out of ignorance, if something may have happened, you know, I still want to wipe it off. Out of... ignorance means pre-gnan state. You see? Before the gnan state, you see? So, she says that when Luciana was reading to all of us, 50 people, she says that You see, it's the VD words are not out of lack of awareness, if I hurt you. The VD words are out of ignorance and the ignorance has been removed So, from this moment you open your eyes in the Gnan Viri, you know, after the Gnan Viri, you know, you know, I also am a pura, you know, the ignorance is gone. The biggest ignorance was also Elaine. I am Elaine was the ignorance, you see? The biggest ignorance was also Elaine. I am Elaine was the ignorance, you see? It's not in you. You are separated from Elaine, you see? He says that sometimes these efeitos of ignorance can arise in Elaine, but you are not Elaine, you are pure. Yeah, and when you close your eyes, you will see so many people, you know, that in Guarujá, and in São Paulo, or wherever you've been, you can see them and you can start this prayer to the pure soul. Oh my, who should that Mabagwan, you know? You are separating the pure soul from John, or Mary, or whoever those people are, you see? Yeah, yeah, yeah. Onde você estiver, que você vê, faz essa prece, mas separada da Elaine, como alma pura, e fazendo a prece para alma pura dessa pessoa, das outras pessoas. Yeah, you know, I just, we have now, we're going to take a break. Juliana is now going to come back, and after the break, Juliana will take over, okay? Okay. Juliana chegou, e depois do, do, do. All right, so we will, we will. No intervalo, ela vai traduzir. All right, okay, so. Okay. All right, so we'll, hey Juliana, Shudat Mabagwan, yes. Shudat? Uh-huh, yeah, just a minute. Yeah, Juliana, welcome, welcome, yes. Okay. Can you hear me, Juliana? Yes, I can hear you very well, Shudat. Wonderful, yes. I, I, I start after the break. Yes, okay. All right, yes, Santana? Beatriz, would you like to ask a specific question about the pure soul? Okay, so we, we will take that up after the break, okay? So, shall we take a five minute break, and then we return? Yeah, all right. Judas, uh, uh, Alicia and Marcia would like to sing, they were, they were, they were practicing a bit. Right, Alicia, wonderful. So, after the break, okay? You remind me, remind me. Depois do intervalo, elas vão cantar pra gente, tá bom? Okay, okay. All right, wonderful, yeah. Thank you for reminding me. Okay, yes. Obrigada por me lembrar. Wonderful, yes. Maravilhoso, cinco minutos então. Qual é a música que eles vão cantar, Elayne? Quem que tá falando? É a Shirley? Eu, eu. Então, a Alicia e a Márcia, a Márcia, a florzinha lá do Canadá, da Maple, a Márcia Maple. Cadê a Márcia Maple? Cadê a Márcia Maple? Cadê a Márcia? Cadê? Ela tá aí. Deixa eu ver. É. Cadê que ela saiu no break? Cadê ela aí? Ah, tá aí. A Alicia e a Márcia Maple ensaiaram uma música, fizeram a letra, olha que coisa mais linda. Uh, uh, bonitinha de mais lindeza. Ah, eu tô bem curiosa pra escutar. Ai, que legal. Criaram a letra, a melodia e vão cantar juntas. Gente, que legal. Que música que é? Elas que fizeram, vai ser surpresa. Ô, Santana, coloca de volta aí o... o pirata, né? É o pirata? Desse aí? Ó. Ai, que fofo. Não, esse aqui, esse é o Bartolomeu. Ah, esse é o Bartolomeu. É, o pirata é o outro. Esse é o Bartolomeu. Ai, que fofinho. Ele fica aqui me dando cabeçada aqui embaixo, ele quer brincar, né? Ele quer carinho. Que fofo. Boa noite, Juliana. Boa noite, Santana. Tudo bem? Como tá o frio aí? Tá muito frio. Tá frio, viu? Mas o ano já teve pior, até hoje tá até o dia ratoado. Show. E aí, pessoal, você viu o Guru Purnima? Você assistiu um pouco? Sim, tem acompanhado algumas atividades. A gente tá muito bacana, né? A modelagem que fizeram, né? Considerando as circunstâncias aí, foi muito bacana. E hoje à noite temos mais atividades, né? A partir das dez e meia. Tem uma agenda bem legal, madrugada aí. Sim. Não sei se você chegou a ver. Eu mandei o texto da Davane, da revista. Não sei se é quem. Maravilhoso, Juliana. Nossa, fantástico. Quem que tá falando? Eu não tô vendo. Eu. Eu. Fala lá. Maravilhoso o texto, a tradução. Nossa, muito lindo. Não, mas assim, aquele texto é um texto fantástico, né? Lindo, maravilhoso. Gente, eu fiquei muito encantada com aquele texto, assim, eu não... Sobre o poder do Darshan. É, tava no Dadavani, né? Era um texto do Dadavani. Do Dadavani, é. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito interessante. Juliana, eu gostaria de conhecer esse texto. Como que eu falo? Ah, eu tinha colocado no grupo. Tá falando da Leila aqui. Foi postado nos grupos, em todos os grupos. Eu postei no grupo. Será que eu consigo colocar ele aqui? Tá no grupo, Leila. Eu li também. Muito lindo. Tá no grupo. Tá. É que tem tanta mensagem. Eu tô correndo. É que é bem longo, né? É um texto bem longo. Então, você vai baixar. Eu vou procurar. Eu vou procurar. Eu vou colocar meu WhatsApp aqui. Eu vou colocar meu WhatsApp. Você pode me mandar uma mensagem? Que eu te mando. Peraí. Onde é que eu coloco aqui? Bate para. Tá aqui, ó. O WhatsApp. O WhatsApp. O WhatsApp. Santana, saiu? Recebeu? Tá aí, ó. Coloquei. Santana. Santana, você ia falar sobre os grupos do WhatsApp? Que era para os novos Mahatmas irem se encaixando nos grupos regionais e locais? Eu vou aproveitar um minutinho aí, né? Então, o que ocorre? Para o pessoal, os que pegaram o Guinan agora no mês de junho e também em maio, os novos Mahatmas, nós temos nos estados e alguns locais, algumas coordenações mais pontuais, assim. Por exemplo, né? Aqui em Santa Catarina, nós temos, então, a Cranvigna SC. Daí, nós temos um grupo do WhatsApp que é o nosso do pessoal aqui de Santa Catarina. Tem o pessoal lá de Minas. Em São Paulo, tem mais um grupo da dimensão do estado. Na Bahia. Em vários locais do Brasil. O legal é as pessoas fazerem parte desses grupos também locais ou setoriais, de forma que vocês tenham a proximidade também com os Mahatmas, que são da sua própria região, né? Porque a nossa prospecção futura, passando esse período de pandemia, a gente sempre costuma fazer satsangues, encontros entre os Mahatmas, nos seus estados, né? Então, o pessoal facilita a comunicação, compartilhamento da informação e, normalmente, essas plataformas são plataformas mais livres, assim, no sentido de compartilhamento de experiência, de compreensão da ciência e tal, né? Então, é sempre bacana a gente pede para os Mahatmas novos e procurar se encaixar nos estados. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar um lápis para mim no privado e daí eu mando a informação certinha. Ah, lá em Minas é o Caio e a Conceição, por exemplo, né? No Rio de Janeiro nós temos o Francisco. Então, vários locais... E a Noêmia, né? Então, nós temos vários locais do Brasil, as pessoas. A Lala também está com um grupo lá bem bacana, no Guarujá. E a gente, então, compartilha para que vocês possam ter o grupo mais próximo de vocês para poder manter a centelha aí, né? Do Divino, de procurar sempre estudar mais, compreender mais sobre a ciência e compartilhar informações, né? Então, fica esse convite aí para todos os Mahatmas novos aí. Se não se encaixarem o grupo ainda, manda para a gente. E fora o grupo principal, nós temos esses locais aí, tá? Seria bem legal. A Leila Kim é de onde, Leila? Eu sou aqui de São Paulo. Ah, tá. Você já está no Grupo Mahatma São Paulo? Eu estou desde maio. É que eu estou um pouquinho sobrecarregada de coisas que eu estou fazendo. e são muitas as mensagens. Eu não estou conseguindo ver tudo, sabe, Elaine? Com licença, deixa eu intrometer um pouquinho na conversa. Leila, você podia dar o seu depoimento para o Chuda que você deu no sábado? Eu acho que ele ia gostar de saber. Ah, posso sim. Né? Eu acho que vale a pena. É, vocês poderiam perguntar se ele tem interesse em ouvir? Ok, ok. Ok, vamos começar? Juliana, nós precisamos desmutar vocês. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, então, quem é a primeira pessoa? Quem é a primeira pessoa? Beatriz. É a Beatriz. Beatriz? Beatriz? Where are you, Beatriz? Beatriz? Beatriz, preces. Beatriz, preces. Beatriz, preces. Beatriz, preces. Ok, let me see. Uh, where is Beatriz? Um, so we, we'll come back from, there she is, Beatriz? Yes, Beatriz. Speak. Ok, Beatriz, você pode falar. É, pra mim esses dias surgiu a dúvida. Eu, como arquivo 1, Beatriz, tenho dentro de mim várias almas puras. Vírus, bactérias. E como que essas almas puras estão dentro de mim, do arquivo 1, Beatriz? Aham. Ah, ok. Como que elas, elas influenciam no arquivo 1 também, como a alma pura, a minha alma pura original, que é do arquivo 1. Essas outras almas puras, que estão dentro de mim, influenciam também na minha vida? Como que isso, como que o Akram vê isso? Ah, Shuda, ah, she was thinking those days that her relative self contains, like, virus and bacterias. And those organisms, they are also pure souls. And how does this pure souls that are actually inside her, inside her relative, how they influence, what type of influence they have over her firewall? Ok. There, there are countless, there are countless living beings, bacteria and other, you know, pathogens and within your body, but not all of them are, are harmful to you. There are many, many that are needed for the normal operation of your body functions. You understand Adele, existem muitos patógenos, bactérias, dentro de todo ser humano, mas nem todos eles são inimigos do relativo. Alguns deles são, inclusive, necessários para o funcionamento do seu, do seu, do seu relativo. Now, it, this body is filled with it. And, and just like Beatrice, they also believe this is their body, you see, they also living in their body, you know, they, they don't have the ability, but they, they, they move about thinking that this is their world too, their world, just like you. Only thing is, you are highly developed in your awareness, whereas they are not, you see. It is, it is the entire non-self world, it's called Pudgal, P-U-D-G-A-L, Pudgal. You see, and I'll put it in the chat. It is, it, it is, it is beyond your comprehension of your intellect. You see, it is, it fills and empties, you know. They arise and they leave, and they arise and they leave, you see. They enter into life and then they leave. They enter into life and then they leave. You see, they are there and then this human body functions, this, that is, that is the highest organism, you see. You see, that human body is the highest, most highly developed organism with its intellect and ego, etc. But do believe that this is I, is the ignorance. It is and that you have been removed from, you see. Yes. 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 As the Awakened Self, you, now, realize who you are in this universo, called the body of Beatrice, you see? quem você é nesse corpo de Beatriz ou quem você é no corpo de Alexandre como você é desperto você conseguiu perceber onde você está nesse universo que você está no corpo de Beatriz como você também percebe o corpo de Alessandra também percebe ela também percebeu isso mesmo esse corpo se ele é deprido de água ele vai diminuir e você vai dizer eu estou comente ou eu estou comente você vê é o corpo que recebe a comida e a água então esse corpo é o corpo que ele encolhe por exemplo se ele está com sede e quando ele encolhe eu estou com sede eu estou com fome just like air coming in and out oxigen coming in and carbon dioxide going out food is going in and going out of this body complex as part of a master plan of the universe Beatriz is just one in this universe the effects come the effects of pain and pleasure are happening are happening are happening to the body but with the wrong belief you say it is happening to me I am sick I am healthy I am sick etc e esses efeitos e esses efeitos que são a dor e o prazer estão acontecendo neste corpo mas por causa da ignorância a gente pensa eles estão acontecendo comigo when you see when the good effects come you jump up and you jump around saying I am fine nothing is going to happen to me no corona can touch me you see e quando você está se sentindo bem aí você pula o corpo pula e você fala eu sou saudável nada vai acontecer comigo nenhum corona vai me pegar e agora a gente pode perguntar ao Bolsonaro o que é que vai acontecer com a sua atitude de que nada podia tocá-lo you are so absolutely in a field so much above even the presidents of this world you see you you have been lifted up with this knowledge of who you really are you see you got you got muted for some reason my dear you have you have to unmute yourself com esse conhecimento você se levou acima de qualquer presidente de qualquer país do mundo you have to believe that I am this body this is my home this body is my home is to occupy the false place you see it's a false place it's a false location you see now you have come home with eosu amapura you know e acreditar que eu sou esse corpo é como se estivesse no lugar errado ocupando essa crença no lugar errado e agora você chegou no lugar certo que é a crença de que eu sou alma pura e é um é um mistério de esta crença e o seu universo chamado Beatriz vai abrir para você o mais você se levantar na sua consciência de quem você é você sabe e os mistérios desse mundo eles irão se abrir para Beatriz quanto mais você mergulha nessa percepção de quem você realmente é e nesse meio tempo o que realmente importa é essa consciência de quem você realmente é e não somente você chegou assim você chegou ao final somente dentro no caminho da espiritualidade você também chegou ao final do caminho da espiritualidade porque você chegou ao ser e esse final full stop vai crescer agora em uma dimensão não em uma dimensão do mundo físico e do mundo fenomenal o mundo visível mas na direção da liberação de quem você realmente é você sabe de tudo você sabe e agora esse fenômeno vai crescer mas não de uma forma horizontal não desse tipo ele vai crescer de uma outra forma nessa consciência de quem você realmente é tudo isso Acounts of Beatriz and the body of Beatriz will be settled, you see, with equanimity, you see, with equanimity. It's the body's account. You see, Dada Sri used to say, this bank is open now. Come, take whatever you want. This one has become a public charitable trust. This, in 1958, when he awakened, when he became enlightened, he says, this body became a public charitable trust, a public trust. And, you know, you too, and you too, therefore, in not fighting with anyone, not blaming anyone, are opening up your bank too, you see, you are saying, you're saying, yes, yes, go on, go ahead, yes, yes, yes. And, you rise in your own bliss. You see? Okay. Do you understand? Do you have, do you want to say something, Beatriz? If you do, please say it. Você quer dizer alguma coisa, Beatriz? É, eu fiquei pensando assim, né? Porque eu, como arquivo 1, Beatriz, tem essas almas dentro de mim, né? Essas almas puras, né? Vírus, bactérias dentro de mim. Eu fiquei pensando. Eu, como alma pura, também devo estar dentro de um corpo maior, né? Eu também, tipo, no meu entendimento, assim, eu estou dentro do corpo do Dadabaguan, vamos dizer assim. Esse pensamento seria sensato? Como que... O que ele falaria sobre isso? What she thought was the following, that these little, these beings are inside her, this virus and bactérias, those little souls, and maybe she's also inside something greater. and she thought, maybe she's inside Dadabaguan, somehow. Oh, no, no, no. You, you see, you, my dear, are absolutely separate from this Beatriz complex. You see, we see Beatriz, you too are absolutely separate from this body complex, this mind complex, you know, which the world sees as Beatriz Prestes. you are absolutely separate. Você, não Beatriz, você está totalmente separada desse complexo de corpo, mente e fala. Yeah, you, as, through your thoughts and through your beliefs, you were involved in it, and now, through the exact experience and the conviction of the Amapura, who am I? The understanding of who am I as the knower and the seer of you begin to see now that this is Beatriz. Just as we see Beatriz separate, all of us, all 50 of us see Beatriz separate from us, in the same way, you also have to see, begin to see Beatriz as a file separate from you, this Beatriz is thinking this Beatriz is believing this Beatriz is hungry Beatriz is angry Beatriz everything is happening to this Beatriz complex, not to you. Ele falou que você pode se envolver com esse complexo de corpo e mente fala através dos seus pensamentos das suas crenças, mas na verdade você é totalmente separado e cada vez mais você vai se colocar como separada de Beatriz você vai ver que Beatriz está chateada Beatriz está pensando Beatriz está com raiva mas vocês são completamente separados e a primeira sentença que você recita é que eu sou totalmente separado desse corpo mente fala пока eu sou amapura eu sou totalmente separate eu sou amapura eu sou amapura eu sou amapura eu sou amapura eu sou totalmente separado desse corpo Not only am I separate from the mind, speech, and body, I'm also separate from everything that this mind, speech, and body is experiencing, and whatever... Eu também sou separado de tudo que esse corpo, a mente fala e está experimentando. I am separate from all situations and circumstances that are of this mind, body, and speech complex, not of mine, I am simply the blissful knower of that. Você é simplesmente o bem-aventurado que sabe disso, mas você está totalmente separado de todas as circunstâncias e situações que vão ver no complexo de corpo, a mente fala de Beatriz. Você é tão vasto como o Universo, você é tão infinito como o Universo, quando você se muda de ser o sofrer do que está acontecendo com Beatriz, até o conhecê-lo de Beatriz. Você está saindo dessa prisão de Beatriz, você vê? Você se libertou dessa prisão que é Beatriz. Você deixou daquele que sofre sendo Beatriz para aquele que conhece Beatriz. Você está entendendo, meu quer? E isso vai continuar, porque vamos clarificar as suas dúvidas. Deixe ela perguntar qualquer coisa que ela quer. Ele quer que você continue, Beatriz. Você esclareça a sua dúvida. Você acabou de ter a Gnanvidi, então isso é muito importante para clarificar, certo? Ô Juliana, eu posso ajudar? Eu acho que talvez você tenha uma pergunta, Chuda. É a relação entre os outros, entre os pure souls, porque ela tem esses vírus, que há também pure souls, dentro dela 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 dela. Se her body will be connected somehow. Well, yes, the body complex is connected, you see. The body complex is connected. Those people are thriving inside the body. They are taking their meals from the body. And some of them are also hurting part of the body. But the body has its own defense mechanisms. It's the body. You see? He said that this connection that there is, Beatriz, between these bactérias and the body is a connection to the body. These virus are doing well to Beatriz or they are hurting Beatriz's body. It's a connection to this complex of the body. The body comes with its own energies, physical energies. And if the body has got, with its own defense, soldiers inside, you see, it's all of those automatically. You get a cut, you get a cut on your skin, you know, you press it a little bit, after that you forget it, automatically it starts healing. You see, are you doing any healing for that wound? Do you have to heal that wound? When you're hurting, when you're hurting, when you're hurting, the body comes with these mechanisms of defense, with various automatic mechanisms of defense. So, for example, when you're hurting, you're hurting, you're hurting, you're hurting. It brought with it its own program, its own program, and inside everything is also programed in terms of which organisms will enter into it, which organisms are going to be beneficial and which organisms are going to be harmful. That is why you get sick and you get better and you get sick and you get better, etc. Yeah, the worrying about it is the ignorance, you see, because it is associated with the wrong belief that I run, I am in charge of this body, I run this body. You cannot even have, you don't have any, you have zero control about what is happening to this body or what is happening through this body, and yet you say, I am running it, and that is the cause of being hurled into another life, another life, go. This is the ignorance, you see, that has been removed from you. The cause of what into another life? You're thrown by worrying about it, that's the ego, that generates the ego, you see, and I am the body, I am suffering, they are the reasons why I am suffering, etc. Those create new karma for next life, you see. So, this energy of worrying about the body is the energy of the ego, it is the energy of the body, who wants to control the body, who thinks they can control things. In fact, you don't have control about anything. And this energy of controlling, which is the energy of the ego, is the energy that brings karma. Everything that comes under the word my, my, is non-self, it's not you. I is who you are, you have, you see, when the I and the my come close to each other, a new thing arises, which is the ego. That now was separated, you see, the I and the my were separated. Everything that comes under the word my, everything that comes under the word my, is the non-self. Everything that comes under the word my, which is the being. And my and my are completely separated, they are not together. You see? My body. What happens to you? What happens to you at what? Two o'clock in the morning when you're fast asleep? Who is there to say this is my body? You know, at that time, something, you know, harmful may be moving of your body, but you are not aware at all. You see? This ownership is false. This ownership is false. This ownership is ignorance, you see? And that ignorance has been removed. You see? Esse senso de propriedade, ele é ignorância. E a ignorância foi removida. And that ignorance will get removed more and more as you... E a ignorância irá ser removida cada vez mais e mais. As you apply these Agnes, any one of these Agnes, it's a relative. By relative viewpoint, you are... For the world and for those organisms, you are Beatriz. But not for yourself. Yeah, if they bother you a lot, your stomach gets upset, so then you take some medicines, you take antibiotics and you kill them, you flush them out, you see? Now, you see, these are all accounts, you see? They're accounts, you see? These are all accounts, but you are the knower, you see? You are not, you are not to interfere, you are not... This is what... This is... Now you are liberating after infinite previous lives in different bodies, you see? In different bodies, you were there. And then the human... Yeah. E na verdade, quando você fica doente, e vários microorganism desses podem morrer, porque tudo isso acontece com seu complexo de corpo, mente fala, não acontece com você. Yeah. Yeah, see? This... This is... You know... The... The knowledge... The awareness of who I am is the absolute liberation from all anxieties about it, you see? E esse conhecimento de quem você realmente é, Essa é a porta de liberação para todas as ansiedades. Yes. Beatriz will take all the necessary precautions, you see? Beatriz will take the precautions, you see? You see? To make sure she doesn't get exposed unnecessarily to corona, you see? You see? That is Beatriz. You see? But you... You remain aware that this is Beatriz's account. You tell Beatriz, I'm there for you. If it's not in your account, nothing will happen. You're young, you're fine. You see? Yeah. And those who are seniors, those who are older with, you know, with lesser... Less effective immunity, immune responses, they have to be extra careful, you see? And the young ones, all the young ones in this group have to be even more careful because they say, they should not say nothing is going to happen to me. They can go home and give it to their uncles and their aunts who are older, you see? So, it's very, very important to realize that even though you may be feeling very good, you can spread the disease, you see? So... So... Okay, my dear. The connection is of the non-self-complex and we are absolutely in the light of what is this non-self-complex, this body, you see? We can... So, Beatriz, this connection with these organisms is a connection exclusively from the body. Alright. Yeah. Okay. Next. Is there... Who else is there? Who else is there? The new Mahatma Leila King. Would you like to share their wonderful experience? Is it possible? Sure. Sure. We are always, always, always very, very... A Leila vai dividir com a gente uma experiência dela. Yeah, Leila. Wonderful. Jatsatidanda. Eu não sei nem falar. Alright, Leila. Olá. Jaisatidana. 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 a метta, Às через Rádio... E... Eu... experimentei, pela primeira vez, uma técnica. Relacionada com a aqui. Por isso que eu contei para o pessoal no... No sábado à noite, porque eu estava muito feliz. Eu vou traduzir aos poucos, tá? No sábado, ela dirigiu uma técnica de psicodrama, uma equipe, e ela usou algo que ela aprendeu em Akron. E ela está muito feliz que ela vai nos mostrar. Uau, ok. E o que aconteceu foi que, sinteticamente, eu usei uma técnica de meditação para autocentrar-se e conectar-se consigo e com o outro, porque o trabalho era a conexão entre pais e filhos. O trabalho foi sobre a conexão entre pais e filhos. E ela usou uma técnica de meditação, em que você conecta com você e com os outros, também. Os participantes deviam visualizar um jardim e uma criança nesse jardim, como se fosse, estivesse assistindo um filme. Os participantes, eles foram necessários visualizar um jardim e um filho, como se eles estavam em um filme. Eu disse que a criança eram eles próprios. E eles foram assistindo o filme da criança e entrando em contato o porquê aquela criança estava naquele jardim e como, no ambiente familiar, essa criança percebia a raiva, o orgulho, a ganância, as manipulações. E então, eles começaram a entender por que a criança estava naquele jardim e como a criança reagiu a situação naquele jardim, como o cachai, o orgulho, o orgulho, a manipulação e o orgulho. Mas o cachai foi colocado naquele jardim? Você visualiza que o cachai estava em um jardim? Sim. Mas então, como isso funciona com referência ao cachai? Eu acho que os participantes têm de entender, têm de procurar por por que o cachai estava lá e também para ver como o cachai reagiu à situação das famílias, como que eles tinham medo, orgulho, orgulho e manipulação. Ok. Aí, eu pedi para o adulto que estava assistindo o filme entrasse no filme para interagir com essa criança no jardim. Enquanto isso, a alma pura, que de fato é quem aqueles participantes são, estaria assistindo o filme. Mas essa alma da conexão entre o adulto e a criança. Mas a alma pura não poderia entrar no filme. Mas ela estaria mandando energia para que essa conexão fosse feita. Foi feito um trabalho assim e as pessoas ficaram muito emocionadas. E em seguida elas compartilharam online em grupos de quatro pessoas. Foram muitos grupos. Porque tinham muita gente. Então, ela disse que as pessoas fizeram esses exercícios. Eles se tornaram muito emocionais. Então, eles dividiam os grupos em pequenos grupos para compartilhar a experiência do exercício. Agora, esses grupos... Uma pergunta de mim. Esse grupo de pessoas, eram eles todos Mahatmas ou apenas não-Mahatmas? Não-Mahatmas. Ok. Cidadãos do mundo, do Brasil. Tinha gente de outros países também. Mãe. 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 Ok. Foi um exercício psicológico. Ok. 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 weiterbil ao passo. Em quatro reais depois de 15 minutos de compartilhar em quatro. E trouxeram os personagens que apareciam nas histórias. E aí eu pedi. Aí eu usei uma técnica também pela primeira vez, de conexão de personagens que eram socio-met Hend ничего que todo mundo se identificou. E o que aconteceu foi que E apareceu a relação entre os personagens, o que está acontecendo na quarentena, entre pais, filhos, avós, vizinhos. E ficou muito claro as manipulações, o orgulho, a ganância, a raiva da frustração frente à situação de quarentena. E depois eu fiz inversão de lugar entre pais e filhos, para que os pais pudessem se colocar nos lugares dos filhos e vice-versa, incluindo toda a plateia, como feedback. E é que no final, os participantes colocaram os sentimentos frente àquela vivência, trazendo as soluções que foram dadas ali e complementando para evitar conflito sem opiniões, trazendo soluções. E o que acontece é que, no grupo de quatro pessoas, eles voltaram para dar feedback, e o que acontece é que eles conseguem perceberam todas as sentimentos de anger, pride, manipulação e greed que surgiram durante a quarentena e também conseguem ter soluções para lidar com esses problemas. E o grupo terminou com todo mundo muito leve, satisfeito, apesar de muito ter chorado, emocionado durante todo o trabalho. E durante a semana eu obtive muitos feedbacks do quanto foi importante poder experimentar isso e de onde eu tirei isso. Aí eu indiquei esse grupo nosso para as pessoas saberem do Guinan. E aí, as você disse que as pessoas, elas ficam muito lightestando durante esse exercício, e muitas pessoas perguntaram onde ela tinha que conduzir esses instrumentos. E ela disse que ela dirigiu todos esses pessoas para o Dr. Guinan. Ok, bom, é uma experiência positiva, mas você tem que ser cuidadoso, porque... Embora tenha sido uma experiência muito positiva, você tem que ser cuidadoso. Sim, meu querido Laila, você vê, human beings, esses grupos visualizacionais técnicos em therapy do work for pessoas que estão em therapy, quando eles estão em therapy. Mas os reales são reals, quando os conflitos acontecem, quando os conflitos reals acontecem para a human being em situações de vida em que vivem dentro da família. E aí, você vê, onde a habilidade de ver onde eu sou errado é paramount. e isso não acontece até que um se desperta para quem sou eu em tudo isso. É quando você tem a alma pura desperta e que é... Sim, você vê, até que um ser humano se desperta e se separa de quem sou eu, um se continua a proteger seus próprios erros, você vê? E a culpa dos outros, você vê? Até que o ser humano realmente desperte, ele continua a proteger seus próprios erros e culpar os outros. Sim, mas você vê, com sua personalidade e com sua compreensão, as pessoas vão sentir melhor, mas isso é no ambiente que você criou, você vê? Quando eles vão para casa com referência a essa situação, a visualização não funciona. eles estão lidando com sua própria angústia, sua orgulho, sua orgulho, sua desculpa, e eles não estão capazes de ver onde estão erros dentro, você vê? Ele falou que depois que a terapia termina, quando essas pessoas retornam, elas vão ter que lidar novamente com os cachais, né? com orgulho, a manipulação, a raiva e a ganância, e elas vão ser capazes de ver os erros delas. Sim, mas é uma boa coisa, porque você viu, você viu, porque você viu, você viu, eles estão interessados em a Krav-Vijnã ou a Gnã-Vidha, ou em dar a ver a Gnã-Vidha, como o Gnã-Nin diz, você diz, a simples book para ajustar tudo, ou evitar clases, fazer o interno ajustamento, você sabe, simples, basic books, então a Hada starts working inside ofc, você vê, Pratikraman book, simples books, mas as palavras da Hada start working, whereas, isso que você trabalha, são, na verdade, técnicas convencional, que têm valor limitado, você vê, eles são bons para as pessoas que vêm, eles aplicam, quando eles voltam ao seu ambiente original, eles voltam ao quadro de um quadro de novo, você vê? Ele falou o seguinte, que é muito bom o que você fez, porque você acabou até dirigindo os para a Gnã-Vidha e para o Gnã-Vidha, pode inclusive dar alguns livros básicos para eles, como Evite Conflitos, ou Evite Confrontos e Faça os Ajustes Internos, o livro do Pratikraman também é muito bom, mas o valor de uma terapia tem o seu valor, mas tem também algo de limitado, no sentido de que, quando elas voltam às vidas das pessoas depois de um tempo, elas voltam ao estaca, ao estaca inicial para lidar com esses cachais. Sim, mesmo depois de um desperdício na Gnã-Vidha, muitos, muitos Mahatmas têm dificuldade de ver suas próprias alegria, desculpa e desculpa. Eles estão apenas começando a ver isso, você vê? Você vê? e até que você realmente vê-los em exato, você vê, é muito difícil, é muito difícil realmente ter isso acontecer em alguém outro, você vê? Mesmo os Mahatmas, às vezes, eles demoram, eles começam pouco a pouco a ver os erros deles, muitos ainda protegem os seus erros, e somente quando você vê os seus erros, é que as coisas... é... é... Only when they start seeing their mistakes is that they... Yeah, Only when they start seeing where am I wrong in this, it is all an exercise in futility, you know, it works, you know, they pay the psychotherapist to go there and have some treatments. Até que você comece realmente a ver de forma separada os seus erros, e tudo vira um exercício de certa forma vão. Yeah, I said, you know, like Leila has awakened, you know, you have become separate from Leila, so now you start seeing where Leila's mistakes are, where Leila's pride is, you know, where Leila wants appreciation, where Leila's deception lies, you see, these things are very major, major internal milestones after awakening, you see, after separation. Então, você agora se separou de Leila, você consegue ver quais são, onde Leila erra, o Jay Leila engana, quais são as falhas de Leila, e isso é uma coisa realmente grandiosa, essa... essa possibilidade de ver os próprios erros. If you can... If you can... Sorry, just a minute. If you can just teach them a little Pratikraman, little Pratikraman, simple Pratikraman, that is a fantastic thing that you can teach them. It doesn't require for them to do the Gnan Vidi, e assim... Uma coisa fantástica que você pode ensinar para eles, que não requer que eles façam o Gnan Vidi, ou seja, que eles aproveitam mesmo sem ter feito o Gnan Vidi, é o Pratikraman. Se você ensina eles um pouquinho de Pratikraman, isso tem um efeito incrível na vida deles. Eu acredito que houveram dois pontos positivos. Um para o arquivo 1, porque eu não me envolvi, eu observei as evidências científicas circunstanciais ocorrendo, tanto no diálogo da visualização entre o adulto e a criança, como no momento em que eu pedi, eu fiz um tipo de um Pratikraman, porque eu fui seguindo, estava com ele na minha mão, e pedi para eles pedirem perdão. Eu fiz todas as etapas do Pratikraman na hora da conversa entre adulto e criança, por isso que muitas pessoas choraram. Ah, entendi. Mas o mais importante foi que as pessoas ficaram impressionadas como elas conseguiram dar soluções ali naquele momento, sem colocar opinião, porque quando começava a colocar eu intervia e mostrava um outro caminho e perceberam que deram solução e saíram muito leve. Então, para mim, foi uma experiência, vamos dizer, psicológica. E foi uma experiência, para o Arquivo 1, de perceber que não interfere nas evidências científicas circunstanciais durante o trabalho. Mas eu reconheço que, apesar de eu ter ficado muito feliz, de eu usar um meio, não sei se isso foi manipulação, porque foi feito intencionalmente, mas como uma experimentação científica, porque eu sou uma cientista, uma pesquisadora. Mas, na realidade, assim, eu acho que eu fui mesmo muito voraz, porque eu estou tão entusiasmada e os arquivos mais próximos não vêm para cá. Então, eu quis ajudar pessoas de fora. e eu estava com tanta gente ali, mas acho que eu fui muito precipitada mesmo. porque eu não sabia se eu fosse fazer isso. Então, eu posso, eu fiz. Eu posso, eu fiz. eu fiz. Eu fiz. Então, eu fiz isso. Eu fiz. Então, eu fiz. Porque ela foi muito emocionante, porque eu fiz. Eu fiz isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. E... E... Mas ela também mantémuou She's very enthusiastic about the Akron Vigina and then she might have been too precipitada, too... She has been hurry too much to be... to anticipate too much things that because she would really want to help people. Yeah yeah that's right the my dear this this so much beauty has unfolded within all of the new Mahatmas. You see so much initial bliss has been has unfolded because of the Gnanvidi that one feels like I want to do something and that is the problem. You see you can enter into the wanting to do something you see and the emphasis is 100 percent thousand percent on the application of the five Agna vision so that you begin to understand who you are in more than just the two percent you see otherwise there is the risk of entering into the doership part you see which will totally cloud the issue you see because... He said... 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 Okay... Yeah, the doership... the entry into the doership will be like sinking you know... sinking from this beauty. The moment you become the doer the ignorance comes in immediately, you see. In the moment when you become the doer, the ignorance comes in immediately. You see? Então, é uma experiência muito bonita. É importante, acho que é fazer dor mesmo. E ela disse que essa é a sua principal dificuldade agora, o problema do dor, porque ela não sabe quando ela está sendo a terapia, quando ela não está sendo a terapia. Então, e também que apenas duas pessoas virem para tomar o Gran Vidi de sua círculo. Só duas pessoas do seu círculo íntimo que tomaram o Gran Vidi, é isso? Não, uma paciente e uma terapeuta que também está escrevendo um livro pelo Instituto Editora Gente. Estou escrevendo um livro sobre pais e filhos e ela está escrevendo sobre espiritualidade e quer receber o Gran Vidi e está atrás, está no grupo aí. Agora a outra, ela não está hoje aqui, mas ela recebeu agora. Ela disse que apenas duas pessoas querem tomar o Gran Vidi de sua círculo e a outra, talvez, a outra, 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 ela é mais efetiva. 2 é um número maravilhoso, mesmo 1 é um número fenomenal, você sabe? Ela falou que dois, duas pessoas é um número maravilhoso, mesmo uma já é um número maravilhoso. Mas a expectativa é um problema, você sabe? A expectativa é nada mas a expectativa, lembre-se que a expectativa é da Leila, não sua. Você é o bem-aventurado, além de todas as... Você continua a estar com essas vidas que fizemos com Luciana, e, você sabe, a oração para a pura alma, esses tipos de vidas, você sabe? Esses tipos de vidas vão ter uma influência incrível em seus pacientes, em pessoas que vêm para você, você sabe? Ele falou que se você continuar com esses vidas que você está fazendo com Luciana, não sei, eles vão ter uma enorme influência nos seus pacientes. Sim, você sabe, você vê suas vidas puras, você vê suas condições relativas como pacientes, e então, você sabe, e a Leila vai fazer o trabalho, e então, no final de tudo, você diz, Leila, isso foi bom trabalho, isso é tudo, você sabe? Vá em frente, vá para o próximo paciente, assegure-se de não esquecer de ver as vidas puras, etc. Quando você pega um paciente, você vê a alma pura dele, você vê a condição do relativo dele, você vê a Leila fazendo um bom trabalho, e quando ele foi embora, você não deixa de ver a alma pura dele. Sim, você sabe? As beijas beijas são já dadas pelo nosso Gnani, para o bem-estar de todas essas pessoas, tão beijas beijas, você sabe? Então, você pode apenas continuar dando essas, você sabe? Você sabe, silêncio, e Leila continua a fazer seu trabalho, você sabe? Orações muito bonitas foram feitas para o bem-estar dessas pessoas, e a Leila pode continuar o seu trabalho. Pratikraman é uma incorporação fantástica para um psicoterapeuta, você sabe? Ele falou que Pratikraman é uma incorporação, é uma adição fantástica para o trabalho de qualquer terapeuta. Sim. Ok, isso não vai acontecer. Tem alguém mais aqui? Alguém mais? Sim. Luciana Garcia tem uma pergunta sobre o conflito. Ok, Luciana, vá em frente, meu querido. Desmute, Luciana. Desmute, Luciana. Desmute, Luciana Garcia. Eu fiz a pergunta no chat, poderia traduzir? Espera aí. Ah, ela fez a pergunta no chat. Deixa eu ver, eu não estou cantando, eu não me expliquei. Eu só tento dizer isso rapidamente, porque eu também estou procurando por isso. Eu não vejo a pergunta no chat. Ela, na realidade, ela está perguntando sobre a questão de existir um conflito entre pessoas. Como ela faz para resolver isso, né? Oh, eu sei isso em português. Sim, ela está lá. Juliana, ela está lá. Sim, ela diz que quando a peça se derrubar e se derrubar com outra pessoa, como fazer para reconciliar? Estar em sua alma pura e ver a alma pura em outra pessoa, em outra pessoa. A coisa dessa coisa sobre a peça, ser duas partes? Sim, eu quero fazer, é uma metáfora. Quando há um conflito na relação e você tem uma rompão, como reconciliar e ver a alma pura em outra pessoa? E ficar em sua alma pura? Você está falando sobre a reconciliação, não é, Luciana? Ok, sim, certo, sim. Ok, fácil, fácil, certo? Como ver a alma pura, começa com eu sou a alma pura, ok? Ok, começa com eu sou a alma pura. Tudo começa com você dizendo que eu sou a alma pura. Quando você diz eu sou a alma pura, automaticamente tudo, todo o breakup e tudo que você vê vai fall into the relative. It is, it will, it's in the relative, you see? It's not real now anymore, it is relative, you see? Então, toda vez que você vê, fala, você está na consciência de que eu sou a alma pura, tudo que aconteceu fora, toda a ruptura, tudo isso se torna parte do relativo. E foi a conta, a conta, a conta de Luciana. E por que isso aconteceu? Imediatamente. It is, it is the result, it is the result of scientific circumstantial evidences, you see? It is the account of Luciana and the other person and they are both flawless, it is not their fault, they're both not at fault, you see? Yeah, and every time it comes into the memory, something bad happens, something wrong happens, it should not have happened, you remain eu sou a alma pura and you tell Luciana, it's, you're still being bothered, if you're upset, do the Pratikraman for the other person, just do the Pratikraman. And after you have done enough Pratikraman, then you can decide why is it still bothering me, then you will find that the problem is something inside Luciana, not the other person, you see? It's a carryover, it's I, it's one of these four, either anger, pride, deceit, greed, something, you see? You want to have it your way, I want to do it my way, and the other person will say, not my way, not my way, you see? And there is no... All along you have to maintain, maintain your space, maintain your level in terms of who you are, eu sou a alma pura. And when you say eu sou a alma pura, you will begin to see the alma pura in the other person. Just like me, say his name is John, John too, is by relative viewpoint is John, but he is pure soul. These are accounts from past life, that's why it happened, you see? Why did it happen? Devastate, it's scientific. It's history. When you say Vyavastate, it's history. Do not enter into it again. With the five agnas, you're free, you see? With the five agnas, you're totally free. And for any effects that are still going on inside Luciana, not in you, the effects and the disturbance is in Luciana, then you tell Luciana, Luciana, you know why it's happening. There is some, you go ahead and do what you need to do. Luciana knows. It's in the Charanviti. You see? Do ask for the forgiveness. Luciana, what? It's in the Pratikraman. That's it. The last page of the Pratikraman, with Charanviti is the Pratikraman. And if you've done a lot of Pratikraman, sometimes you meet that person again, you can just say, you know, I'm so sorry for what happened, you know. You know, it was not my intention. It happened. You know, please forgive me, you know. And slowly, the stop person will not come into your space at all. You won't even remember it. So you're done. You're finished. The account is over. And slowly, the stop person will not come into your space at all. You won't even remember it. Okay, Luciana? Yeah, this is in short, but... Okay, my dear. So, is it... Okay, Santana, shall we take a break? Shall we say bye? Or is there anybody else left? There is... Raflesio... 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 O Raflesio, ele... Where is Raflesio? Yeah, but just... He has a one question. Okay, let's go to Raflesio. He's a Noma Rahlesio. Yes, I know. Yes, hello, all Raflesio. Go on. Raflesio... Where is he now? Where are you Raflesio? Where are you? Can you turn on your sound or your video if you have? Where are you? Boa noite. Okay, there you are. Okay, all right. Speak. Pode falar, Raflesio. Foi durante a satsang que eu participei assistindo do Ginnan. Aí, ao pronunciar Eu Sou Alma Pura, no final da satsang, por diversas vezes eu senti um arrepio no corpo. Tipo, um tremor no corpo inteiro. E... Daí assim, eu queria ver se tinha alguma explicação para que isso tenha acontecido. E durante... Após a segunda satsang que eu participei, não aconteceu mais isso. E aí, Juliana, você está muted. Quando ele participou em sua primeira satsang, quando ele disse, eu sou a pure soul, ele senti um tipo de chill em sua body. E na segunda satsang, ele não senti um satsang que não senti um satsang. Ele gostaria de saber por que ele senti um satsang. Ele gostaria de saber por que ele senti um satsang. Um... 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 e podem acontecer, mas você não precisa prestar muita atenção a isso, então o que aconteceu no primeiro exato de sangue, não aconteceu na segunda, são efeitos físicos e que não necessariamente você precisa prestar muita atenção a eles. Sim, aquilo que vem e vai sair não é eterno e a alma é eterno. Porque aquilo vai, pode ir, pode estar presente uma hora, não está presente, então ele não é eterno, ele é temporário e a alma, ela é eterna. Sim, e você sabe, no Gnã Vidhi você vai entrar no eterno, então você vai entender tudo isso muito melhor, ok meu amigo? No Gnã Vidhi você vai adentrar um novo campo do eterno e você vai compreender isso com muito mais clareza. Sim, muita gente descreve todos os tipos de experiências, pensando que é algo especial, mas se ele vai sair, então eles não são da alma, são experiências no nível do corpo, sabe? Muitas pessoas descrevem esse tipo de efeito e como são efeitos que não são permanentes, eles são temporários, uma hora eles estão presentes ou não, significa que eles não são do ser. Quando você vai receber o Gnã Vidhi, Alessio? Quando você vai receber o Gnã Vidhi, Alessio? Ainda, eu não recebi a informação de data, mas eu já fiz a inscrição para receber o Gnã Vidhi. Não há no date ainda. Ok, então, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ok, já, você já registrou, então, maravilhoso, né? Ok. Ok, Sudatma Baban. Highest namaskars to all of you. Uh, we need to, uh, we continue now with our meditation at night. Our natural meditation as sleep comes to the brain. The sleep comes to the brain and we continue to remain awake as Eosu Amapura, you see? Ele falou que a gente vai estar dando saudações a todos e que a gente agora vai encerrar, mas vamos continuar nossa meditação natural na hora de dormir. Vamos repetir, Eu sou Amapura, Eu sou Amapura. Yeah. So, thank you, my dear, uh, Helena, and Marcia, and, uh, and Santana, and, and Juliana. Thank you so much. Obrigada a todos os que estão mencionando aí. And Clareton, and, uh, some of the new ones who have written your names. I look forward to interacting with you more, you know, personally. Ele quer todos esses nomes novos. Ele quer muito interagir com todos vocês mais, cada vez mais. Yeah, we'd love to chat with some of the new ones. Naigda, you know, all of the new ones that have written their names, it'll be nice. Uh-huh. Ana Raquel, Naigda, Maria Dulce, you know, all of these people. Ele quer interagir com todos os novos nomes que estão aqui. Então, a gente... Yeah. Clareton, Alicia, Luciana, of course, we talked. Ana Raquel, and then there is Niagdia. I hope I'm pronouncing it right. She is right there in front of us, next to Alexandre. And then Maria Dulce, you see? Silvano Moreis. Okay. Okay, wonderful. You know, Shidatma Bhagwan, all of me. Okay, Shidatma Pura. Yes. I ask namaskars from all of us who have been sharing Dada with all of you. You know, in different... And hope you get your Charanvidi soon, the booklet, you know. Or tell the people in Sao Paulo to mail it to you. Okay. I hope you receive your book of Charanvidi in breve. Okay. And where is Elaine? Elaine? Elaine, you know, with the new stuff that's going on... Okay, so we just stop. Just because of all the things, you know, we are going to just do the... You want to sing that for the people in Brazil. Okay? Elaine? Elaine? Yeah. Can you sing, Hida, for what's happening in Brazil? You know, may all the people, you know, they will be removed from their suffering due to Corona. They can just sing. You sing now? Yes. Yeah. Okay. It's for you to sing now, Elaine. It's Alicia who will sing. Alicia who will sing. All right. The two of them. Alicia. Where is Alicia? We didn't. Where is Alicia? I was going to sing with Marcia. Marcia needed to leave. You prefer to sing next week. I think it's cool, right? Yes. Please sing. What did she say? I'm sorry. I can't hear you. Alicia has left. She was going to sing with Marcia, so maybe next week she prefers. Okay. All right. Okay. So we will just say that may, you know, let us send our silent signals to the pure souls of fear the people in Brazil, that they may be removed from their unnecessary anxiety about what is happening and that they get to take the necessary precautions. Okay? Very Satchitana. And even this dark cloud will pass, you see. Beautiful people. All these are wonderful people in Brazil. Yes. Namaskar. Jai Satchitana. 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 Ninguém quer ir embora Tem mais daqui a pouco, né? Aniversário da Miruna Então Jay Satidana Jay Satidana Jay Satidana Jay Satidana Jay Satidana Dá pra entrar no Como no Dada Baguã Pra conseguir assistir Agora, depois